E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Iron Marines Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, galera Tem uma notificação aqui, que que é isso aqui? Ah, é que eu guardei, né? Vou continuar guardando que eu preciso comprar Essa daqui, ó, de 900 Comece cada missão com um ponto de comando adicional Bom, vamos continuar com esse herói Esse vai ser o último vídeo da gente usando ele A gente usou no vídeo passado, vamos usar agora Aí no vídeo de amanhã, a gente usa o Darwin aqui pela primeira vez Testa ele, tá bom? Porque, ó, a partir da fase 15, eu já vou ter Eu já vou ter mais alguns heróis Eu acho que todos Não Montão para desatar Tá É... Temos a missão principal, mas temos uma missão extra Aqui, vamos fazer a missão extra primeiro Né? Apagão Detectamos um centro de dados oculto Reforçado com cercas laser Enviamos uma pequena força para destruir a refinaria principal do complexo Sem energia Os periferoides vão perder dados importantes O que prejudicará os planos de guerra deles Destruam o centro de dados da refinaria principal Então, essa é a missão Bora Vamos tentar com calma Né? Por enquanto, isso está indo bem no jogo Com muita cautela, né? É... Eu prezo sempre por um escudo primeiro Talvez um só primeiro Ia foi... Peraí, deixa eu pensar O Ia é do escudo Vem você Que eu guardo você Tá, peraí Tamo com 100 de grana Acho que eu vou fazer duas desse Duas desse aqui, ó Até porque, pelo que eu estou vendo A área aqui, a arena Não é muito boa para arma de longo alcance, talvez Parece que é tudo bem perto Né? É... Solta o robôzinho aí Vamos mandar ele dar uma volta Vai ter uma grana jogada pelo chão aqui, tá ligado? Opa Então, ali embaixo tem tropa extra E é bem aqui no início Eu vou lá pegar daqui a pouco Foi bom É bom a gente fazer isso, né? Com o robôzinho Agora que ele anda É bom fazer isso Então Eu vou lá pegar a tropa extra com ele Não precisa nem ser com ele só, né? Posso levar uma tropa lá e E pegar Mas eu vou fazer isso aqui para ajudar também, ó Tá aí Toma Acho que ele vai morrer Ele não vai aguentar, né? Ele está bem forte, tá? Olha lá Acho que não vai dar tempo dele pegar, não Mas tá bom Levou ali os bichos É... Aumentar esse radar Tá? O objetivo é lá para cima Tá, ele vai descer Aqui Bora, robôzinho Pega a tropa extra para nós, hein, filho Fala dele, hein? Ah, ele é top Aqui embaixo Tá cercado E não Deixa eu ver aqui, ó Dá para passar? Não dá, né? Ah, passou Não tem nada ali embaixo De boa, então Temos uma tropa extra Cara, eu vou Depois eu faço a tropa, né? É o seguinte, galera Vai ter um corte aí no vídeo Que eu vou fortalecer a base aqui, tá bom? Provavelmente eu só vou levar esses ataques aí básicos aí dos oponentes Então Não vai mudar nada aqui no vídeo Não, né? É... Depois eu vou ver Que tropa que eu faço Já já eu volto aí Bom, galera Voltei Eu dei uma andadinha com o robôzinho Mas não peguei nada do chão, tá vendo? Deixei para eu pegar junto com vocês, ó Tinha muita coisa aqui, não? Tem grana ali Tem grana aqui Para cá eu não andei É... Vamos fazer aqui o escudo Perfeito Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui tá certo O de 150 não dá para colocar agora, né? Mas vou pegar a grana aqui, ó Aí vai dar para chegar a 150 Vai dar para fazer até mais, né? Deixa eu ver a tropa que eu vou fazer agora Agora eu acho Eu tô curtindo Aqueles carinha Aqueles Esse aqui é os verdes, engenheiro Esse é top, mano Que se eu proteger eles Consigo destruir qualquer construção rápido O que já ajuda muito, né? Então vou fazer deles Perfeito O objetivo É ir para cá, ó Nesse local Então Tem grana ali extra Eu vou lá dominar aquele local Depois a gente pega essa grana Porque eu quero que chegue a 100 ali Vamos lá Acho que o robôzinho sozinho Até que esse escudo ajuda a proteger Do raio roxo Olha lá, robôzinho Calma A gente consegue atirar de longe Ô, herói Calma aí, meu parceiro Quer morrer? Para para cima, então Se você quer, então você vai Chocão no chão Vou usar a Beyblade agora, não Cadê aí, cara? Vai morrer Morreu um É um brincalhão, viu? Morreu Ah, perdi a tropa O herói morrendo ali do nada Conquiste o terminal e ative o interruptor Não, pera que eu perdi minha tropa Pô, brincadeira, hein? Deixa eu ver Mas eu peguei na farofa também Bora Fica aqui A música mudou, mas Calma, né? Oh, ali é a conquista ali, ó Olha, eu tenho que pegar O pessoal falou que é conquista Robôzinho, você é para isso, cara Você está aí para isso, cara Ele vai morrer, hein? Não vai aguentar Acabou em raio Sai daí Tá, depois é só jogar o robôzinho ali E ele pega, né? Acho que eu tenho que manter uma tropa aqui perto, né? Eu vou pegar aquele ali É Tem que pegar a grana também Está lá no canto Ele vai andando, então, cara Não, você sobrevive a isso aí Não é possível que você vai morrer para isso aí Eu também, em vez de tirar ele do raio, né? Eu deixei ele andando pelo raio Burro Segurei, gente Um bombearia para isso aí, né? Boa mulher Faz o escudo aí também Ali eles vão segurar de boa Ó, estamos com 100 de grana Eu tenho que pegar o resto da grana, né? Então vamos lá, robôzinho Travessa Isso, jogador Não vai morrer não, né? Ah, achei que ele morria Não, pera aí Vem cá, herói Você não, mulher Fica aí Vem que a mulher ficar Ela vai morrer, né? Vamos embora, então Eu quero conquista Ah, conquista Para você, herói Você não vai morrer com esse raiozinho bobo aí Pega aí, rapaz Pegou? Pegou Bora Agora, galera Eu vou fazer o seguinte Manda o pessoal para cá O herói, ele anda sozinho Ele vai para lá, ó Ferra nós tudo Fica aqui, herói Para você não morrer, tá bom? Estou te ajudando Você Vem pegar a grana aqui Isso, garoto Eu posso vir aqui Fazer o escudo mais forte O herói foi sozinho lá e morreu Burro, né? Mandei ele ficar parado ali Espera ele voltar agora Fiz o escudo mais forte ali Não vou preocupar aqui embaixo É o que está resolvido Bora, herói Desce aí, meu parceiro Travessa aí o raio E vão para cima Domina esse negócio aí E segue Ih, rapaz Esse robôzão é bruto, hein Socão no chão Beyblade Cadê os caras que matam a tropa? Mata Construção, que fala, né? Ataca esse aqui Ataca esse aqui Que ele Ele é considerado construção, né? Vamos lá Tá, agora calma aí Deixa eu ver como é que está aqui embaixo Tá de boa Tem grana extra ali Depois eu pego É Pega aqui Sem correria Na boa O que vai acontecer Conquista um torno Na área direita, tá Vem vocês todos Os raios vão continuar aparecendo Vão, né? Nossa Ficou mais difícil ainda Vem pra cá, então Cuidado, robô Não vai se jogar no raio, cara O pango, não Pega essa grana pra nós aí, cara Dá uma explorada E vê se tem alguma coisa Tá, vamos lá, então Ai, 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 ai É ruim, deu ruim Ah, vai, vai, vai Todo mundo, vai, todo mundo Estamos com grana Fica, viu, mulher Não morre não, mulher Boa Ahn, vem você aqui Tá, deixa eu pensar Faz aqueles carinha de novo Estamos bem de grana Estamos bem de grana Aqui tá se recuperando O que que é isso aqui, gente? Isso aqui tava aqui desde o início Eu não vi isso aqui Agora que eu tô vendo isso aqui Acho que apareceu aqui agora, hein Eu não vi no início Acho que é pra abrir aqui agora Né Olha aí, que legal, hein Ah, eu gostei Tá, vamos lá Deixa eu pensar Fica você aqui pra lumiar Só vai acender ali Deixa acender Deixa eu ver o tempo Que leva pra acender Vai, passa, passa Sai daí, robô Sai daí, ô cara Eu, doidão Vai, esmorreu aí Calma Segura aí Ah, ele consertando É Com a chave Como é que é o nome dessa chave mesmo? Acho que é Chave boca, né Vai lá Acelera Mano, aqui tá complicado Boa mulher O herói Vai lá, dá um jeito, vai Dá um jeito aí Nesse daí A mulher vai morrer, velho Não Vou te falar Viu esses caras aqui embaixo Por que eu não fiz esse robôzinho? Burrão também Vai morrer, gente É, rapaz Será que eu preciso, velho? Eu preciso de tropa bruta, velho Eu preciso de tropa com muita vida, mano É o jeito Pega esse cara aqui Não Acho que essa fase aqui não é pra isso que eu tô fazendo Não é pra esse esquema que eu tô fazendo Não é pra outro É tropa bruta, meu parceiro Tropa com muita vida Esse é o segredo Dessa área Bora, aí ó Não borre fácil, não Bora, garoto Aí eu vou fazer o lança-foguete bruto 90 que custa, né Não, passa no meio do raio mesmo A verdade é essa Mas eu acho que o lança-foguete Ele é É tropa pesada Mas não tem tanta vida, né Mas ele é Acho que é mais rápido Se eu não me engano Não, acho que ele é mais lento Essa mulher aí, ó Bem lento Será que Vai morrer nesse raio roxo aí Aproveita Boa Pronto Agora quero ver Matar esses raios Desenvolvido Passa logo Calvo Todo mundo bem Conquista, terminal Barreira Central, tá O que tem aqui? Eita Vai herói Beyblade pra tu Olha os caras se curando lá Olha o covardia O herói vai morrer Tira o herói Tirei Vou colocar o herói aqui Pra ele se curar Calma 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 Não precisa correr Essa aqui não é tão simples não Essa aqui tá complicada O herói tá curando Vai lá herói Hora de virar herói Hora de virar herói Ih rapaz Agora que é a hora que eu Sinto saudade daqueles robôzinhos Que eles cabem lá Destruir construção Bate no chão Vai embora Acaba com eles Você fica mais recuado Olha o do soquinho Beyblade É a Beyblade Tá aí Calma com ele Você pega a grana aqui Essa pra nós Você Faz o esquema Aí maluco Esse agora deve abrir o meio ali Meio lógico Conquiste o interruptor da refinaria principal Vai ali Então vem vocês que são os tanques Tem mais vida Tô indo sem escudo Mas o herói principal nosso Ele cura Acho que aqui vai dar ruim Acho que aqui vai vir bicho Do quanto é lado Será que não seria bom fazer aqui Os caras dos mísseis Você vem aqui Bora Vamos ver Prestou a finalia principal Vai ter treta aqui Pesado Tá Robôzinho Tu vai primeiro Você tá ligado Entra lá E vê o que você vai fazer Vai lá Vai bom Vai só assim Bora time Pra cima direto Não tem conversa não Toma Beyblade Acho que vai dar hein E aí está meu parceiro O cara ali ficou vivo ainda Burrão Deu tudo certo Conseguimos Agora Agora eu vou comprar o que eu queria Primeiro Vamos aqui Agora nós estamos ali Baterias sobrecarregadas Aumenta a área de efeito do canhão de impacto Sai Agora a gente vem aqui E compra isso aqui Tropa extra pra nós O resto tá tudo trancado ainda Daqui Não tem que fazer Não tem que fazer essa Que só se eu concluir a fase 12 Vou tentar fazer a fase 12 agora Essa daqui Overclock Este remoto armazém nos dá uma leve vantagem tática Mas estamos cercados por forças periferoides Temos pouco tempo Mas precisamos aguentar Até nosso hacker Quebrar o código Proteja a finaria Por 10 minutos Aqui é Kingdom Rush Aqui é Kingdom Rush Meu Deus Ó Pera aí Pera aí Pera aí A finaria não é Não é isso aqui Eu vou recuar todo mundo Dá pra recuar um Eu queria recuar todo mundo O herói tá ali Queria recuar o herói pra cá Dá pra ele vir? Por onde que ele vem? Dá pra vir não o herói? Tá maluco? É Pera aí galera Faz o lança-míssel Faz o lança-míssel O herói fica aqui Faz a proteção Proteção O radar não vou aumentar Não precisa disso não Proteção Nível 3 Perfeito Dá pra eu fazer Mais uma tropa Ó Aqui tem essa tropa Ué né 10 minutos 34 minutos Aqui O herói recui Meu parceiro Tá complicado Olha o tanto de bicho Ali embaixo Vai morrer Sai daí Nossa Olha ali embaixo Foguinho Vai garoto Do fogo Vai Taca fogo Neles Isso Jogador Vai morrer Mas tacou fogo Agora vem o herói Ué garoto Bem blade Lança-míssel Que que é isso? Mano Oi lá Olha aí Mano Essa fase vai ser difícil pra mim Eu tenho que olhar pra muitos locais de canins Eu tinha que ter feito outra arma aqui Não lança-míssel Mas tinha que ter feito aquele do raio Perdei na farofa Esse aqui É isso que eu tinha que ter feito Eu fiz a melhoria dos lanças-míssel? Acho que eu não fiz nenhuma Perdei na farofa Legal Nossa Nossa Faz o escudo Ali já pedi Volta o herói O herói tá fazendo o que? Parado Panguando Ih tem um cara nervoso ali O cara tá nervoso Falando não sei o que Pô já perdi a base Nossa Não recua aí gente Recua Recua Eu posso fazer quatro tropas E tô sem ganho pra fazer nenhuma Esse sou eu O que é isso cara que você fez? Tá salvando? Um minuto e pouco galera Um minuto e pouco pra conseguir Ó eu virei o escudo aqui ó Meu Deus do céu Tanto de bicho Faz o escudo Protege a base Sai fora Esse aqui é muito roubado Mas peraí Faltava só um minuto e meio? Não era dez minutos que eu tinha que segurar? Acho que foi menos de dez minutos Mano Errou Errou Vai herói Trava todo mundo aí herói Gira igual a Beyblade aí herói Errou Não peraí Não peraí É muita coisa pra olhar Tá errado isso aí Eu vou focar ali no meio Vou fazer igual aquela estratégia lá Que a gente fez lá na outra fase É muita coisa pra ver Vou perder tropa demais Mas tô nem aí O herói não consegue voltar pra cá pro início Então vai ficar Vai se ferrar aí herói Ah vai Vamos lá galera Foca aqui ó O que que é isso aqui? E olha lá Aqueles bichinhos do Do Como é que é o nome do desenho? Comenzinhos Verdes Acho que era do Não vou lembrar o nome Toy Story Faz aqui Faz aqui Bom Vou tentar segurar um pouco Lógico que vou tentar segurar um pouco aqui Pra manter a grana sendo feita De forma rápida Né Vamos Bozilli Mata ele Tá então vamos lá ó Escudo 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 Temos que fortalecer esse negócio aqui agora O herói tá ali segurando ainda Segura aí herói o máximo que der Quanto mais ele segurar melhor A gente mantém a grana sendo feita de forma rápida Faz aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Mano eu acho que eu tenho que segurar por 4 minutos só galera 5 minutos ali Tá falando 10 mas Lá tá falando 10 Vocês viram né Aqui é 5 Acho que dá a hora de recuar o herói hein Recua o herói Tem uma área aqui embaixo também Uma robôzão gigante aqui Olha aí Tá Kate perdeu Esse cara vai ter que se virar Sozinha aí ó É Aqui Tá certo Tá certo Tá certo Aí eu vou de Escudo Vou de O que que eu não consigo fazer Ah tem 4 topas vivas Nossa os caras tão vivas hein Não louco Os caras tão fortes tá Os caras aqui estão segurando a pressão Tá Vou de Sniper Fica aqui Sniper Você vai tancar aqui de trás Senta lá pra mim Ó Pango ou não Tá Esse aqui dá pra voltar Então volta 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 aqui ó Tá aí Desça a base pra lá Não morre não Vai morrer Tá bom vai Eu faço outra aqui Eu não sei se eu faço dele não Vou fazer esses caras verdes Que eu gosto desse Herói fica aqui Sniper Um pouco mais atrás Você aqui O cara verde aqui Aqui tá no máximo Aqui tá no máximo Aqui tá no máximo Aqui tá no máximo Bora gente Bora Sniper Dá um jeito meu parceiro Um pango ou não O herói tá parado aí mesmo Você tá de brincadeira comigo Dá um jeito de andar aí rapaz Vira Beyblade aí Você tá matando todo mundo O herói tá tancando lá sozinho Vai morrer Morreu Ao invés de eu tirar ele É burro Faz aqui 87% travou Faz aqui de novo Chama o herói de volta O Radiões da Galáxia Nem vi o que eu fiz Mas fiz a conquista Não sei de onde veio a conquista Mas eu fiz Fala dele Melhor aqui Bora time Preciso de vocês Ih eu tô com Tem que morrer Eu tô com a tropa minha Aí não Agora que eu vi Escreve o Sniper Não Volta aqui Volta Sniper Tem que levar o cara do escudo Ali embaixo Tancamos bem até Por enquanto Ele vai levar a torre Debaixo Olha que danado É um brincalhão Eu também Em vez de ajudar Ali O robôzinho Leva ele ali Tá panguando Boa Levou ali Vem aqui pra baixo Faz a torre aqui Vai levar ali Boa A torre se salvou Vocês viram? Tem que proteger ela aqui 20 segundos Bora time Pelo jeito não é 10 minutos não Ah tem um bicho novo Que tem que ler Spammer É moderada Irritantes Transportadores Aéreos De indutores Como são pouco resistentes Eles recuam Quando danificados Para liberar os indutores A distância Covardes Sua chegada É a morte Sua chegada É a morte Vem de cima Não seria Sua chegada É a morte Que vem de cima É isso? Pronto Falei Inimigo aéreo Recua ao Receber dano E invoca indutores Complicado Eu acho que tem uma conquista Para matar esse bichinho Mas eu não matei Protege o processador Central Até a estação de dados É rapaz Não acabou ainda não É mais cinco minutos Deve ser Nossa E depois fazer mais tropa Então me dá mais sniper Ah vou ficar de longe Atirando Você acha que eu tomo? Vou ficar de longe Atirando com o sniper É isso que eu vou fazer Coloca aqui Coloca os snipers Tudo junto ali A mulher perto deles Para dar escudo Não gente Você não Verdão Vem para cá Vão igual não Você herói Você do fogo Vai lá Você herói Fica aqui nessa entrada Ok O do fogo Protege lá Ih lá Vem o indutor maluco Boa Já vem para longe O robôzinho não acerta ele Acerta sim Tá Calma Olha o sniper De olho Ou é o sniper Tomando um dano Sei lá o que está acontecendo Gente Eu sei que eu estou focado aqui Três minutos e pouco Está todo mundo vivo Isso é importante O sniper está tancando Mano que bicho é esse aqui Que bicho é esse aqui Não pera aí Supressor Ameaça muito alta O equivalente mecânico Das nossas snipers Por isso que eu estou vendo Um raio roxo ali Quando eles conseguem Quando eles conseguem Travar a mira Aquele projétil quase mortal Vai acertar o alvo Aprender a despistar Uma bala Vida baixa Ataque de dano Massivo Mano É sniper robô Olha Tem um ali Moe Deu para nós Está atirando Pior que não tem muito Que eu posso fazer Não tem que usar O robôzinho contra eles Vai sniper Mas tem sniper aqui O que eles estão fazendo aqui Recuai Tá maluco Três minutos Gente O herói está vivo Não Ele morreu para o sniper Mano Quer saber É todo o seu Esse sniper tudo aí Acaba com ele Acaba com ele Vai atrás dele Vai atrás dele Não deixa ele ficar atirando não É com você Eu confio na rapaziada O herói morreu Mas já Meu Deus do céu Grupo Calma O sniper morrendo tudo Não Ai 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 Não acredito Mataram o sniper Mataram a maioria deles Estamos com grana Para fazer mais Vai para o meio herói Segura a cara do fogo Fique vivo por um tempo E a mais Mano Estou com duas tropas Só isso mesmo Que eu estou vendo Não estou vendo Faz um monte de sniper É a batalha do sniper Tenho certeza Que eles vão dar conta Se tem sniper lá Tem sniper aqui também A verdade é essa Aí ó Tome isso aí agora Quero ver Morreu O que morreu Tem um tiro roxo Vindo lá de cima Nossa O sniper deles é um só Meu herói cai Olha o tempo de sniper Que eu tenho Quero ver Para 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 que você se dê Aí cara Ih lá Topa isso Pega lá robôzinho Pega aí robô Pega Pega Ah garoto Respeito robô Você é mais sniper É a tropa do sniper É maluco 40 segundos É a tropa do sniper Ninguém segura Fala deles Passa ninguém Não vai subir ninguém Sai daqui Toma Não vai subir ninguém Respeita a história Dos sniper Pô tem conquista Mas pra ver aqui não Pelo menos eu não tô vendo Tentei controlar ele ali 6 segundos Nem tentaram mais Desistiram Desistiram Mano que isso cara Vitória pra nós Complicado Sniper de longe Ninguém chegou perto Se eles respondem Com o sniper Se eles vêm com o sniper A gente responde com o sniper também Tá Então Próximo vídeo A gente vai com esse herói Pra deixar ele equipado A gente vai testar A primeira vez E aqui nós temos Ó Vou fazer isso aqui É Conforme o dano do raio Dos canalizadores aumenta Também aumenta a chance De morte instantânea Vou fazer isso aqui Torres destruídas Explodem Causando dano Aos inimigos próximos E que ele aqui Super Saiyajin Quando o último Alienígena De um pelotão morrer Seu espírito Continua lutando Por um tempo Rolou Quando o robô É destruído Seu piloto Se torna Uma unidade Controlável Que isso Ah tô chegando No final O seguinte é o final Galera Olha só Depois vou voltar E vou melhorar O que eu acho Mais interessante Né Tô com 360 Não dá pra comprar Nada Tudo 600 O último Sobevivente De um pelotão De exército Tornem vulnerável Por alguns segundos Bom pra manter vivo Né E daqui aumenta A vida de todas as torres E refinarice Top né Mas é o Não é o último não Tem mais dois As habilidades Das torres ali Artes desbloqueiam Um segundo nível Que pode ser adquirido Olha aí O modo de combate Libera Um aglomerado De bombas explosivas Na derrota Aí sim Quando ele é destruído Libera bombas Mas eu quero isso em tudo Vou guardar grana Pra comprar Um de cada um desses aqui E um de cada um desses aqui Depois eu volto E vejo alguns Pra melhorar Entendeu Esse aqui eu queria melhorar Não esquece Não né É isso aqui Comece cada missão Com 75 A mais Mas tá bom Tem conquista Deixa eu ver aqui Homemzinhos verdes Livre ou alienígena Fofinho do domínio De O garra da missão Doce E Mate 7 mil inimigos Até hoje Não usamos Essa moeda Não compramos Nada Aqui até hoje Não usamos Nada disso Né Vou tentar Vencer a história Do jogo Sem usar isso Se não der Se eu ver Que não tá dando Uma hora Eu vou ter que usar Mas tá indo bem Até agora Não usando É isso galera Próximo vídeo A gente segue Vamos testar Esse herói Parece ser marinha Parece ser corpo a corpo Dano físico Parece sim Vamos ver Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo